A DDJ-RX é dividida em três sessões. O mixer fica no centro. Começando de baixo para cima, aqui nós temos o crossfader. Mais acima temos chaves seletoras de liga e desliga do crossfader, onde podemos endereçar, inverter o crossfader ou ligá-lo ou desligá-lo. Ele é um mixer de quatro canais, ok? Temos quatro canais. No centro nós temos o volume do sampler, esta tecla é a de sync do sampler, o cue de pré-escuta. Mais acima nós temos o cue de cada canal. Esses knobs dedicados ao sound color fx, efeitos como filtro, crush, noise e pitch, ok? Temos um equalizador de três bandas, o grave, médio, agudo. Mais acima nós temos o trim, que é o ganho de volume de cada canal. Aqui nós temos uma tecla para acionar o fx2 e uma tecla para acionar o fx1, em cada canal. Mais ao centro nós temos o volume do buff monitor, aqui acima o volume master, temos o browser para você poder navegar pela libraria, pela coleção e o back para voltar qualquer ação do browser. Aqui eu tenho o tag track para você poder marcar alguma faixa de alguma lista grande, para você poder visualizar melhor essa faixa na tela. Nas duas seções laterais do mixer, você terá acesso aos decks. Então como nos CDJs já conhecidos da marca, aqui você tem os jog wheels, mais abaixo aqui nós temos o cue, temos o play, o cue, aqui nós temos a tecla sync. ao lado de cada deck, eu tenho oito pads de performance em cada deck. A primeira opção é hot kill, a segunda pad effects, terceira slice, quarta sample. Aqui ao lado exatamente a mesma coisa, começando de baixo para cima, aqui eu tenho opção de parâmetro, serve para diversas funções, mais acima eu tenho bit in, loop in, loop out, aqui eu posso dividir ou dobrar os loops, mais acima o auto bit loop. Aqui eu tenho botões dedicados para o sampler, que é o capture, overdub e start. Aqui eu tenho a tecla shift, eu tenho dedicado para o quantize, mais acima eu tenho a seleção dos decks, deck 1 ou deck 2, 3 e 4. Na opção grid eu posso fazer alguns ajustes do bit grid, mais acima eu tenho slip reverse, aqui eu tenho funções do painel, de effects que eu seleciono, aqui eu tenho o liga e desliga dos efeitos, mais acima o dry wet de cada efeito, aqui eu tenho needle search, onde eu posso correr pela track, aqui eu tenho os parâmetros dos efeitos e aqui eu tenho o release effects, eu tenho três opções, ele vai desligar o efeito com outro efeito, ou com o vinyl break, ou com o echo, ou com o backspin. aqui ao lado eu tenho o master tempo, aqui eu tenho o slip e por fim eu tenho o fader de tempo e pitch, onde eu posso modificar o BPE. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.